Ô, gente, por que o Machadinho vai receber parabéns e eu não? Ué, por quê? É aniversário da senhora hoje, dona Perpétua? Não, eu quero receber os parabéns porque eu ganhei uma bolada na loteria! Ah! Meu Deus! Só a toquinha mesmo, né? Os neurônios dela estão acumulados, acho que esse é o problema. Não, por falar nisso, ô Machadinho, quanto é que você quer nessa casa mesmo? Como assim? Que papo é esse? A casa não tá à venda. Mas eu tenho algo muito importante pra falar pra todos vocês. Ah, não, não me diga que você vai aceitar a proposta de dona Perpétua. É. Não, eu estou me afastando das funções administrativas da Casa Família para isso. Como assim se afastar? O que tá acontecendo? Cadique? Cadique! 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 Calma, gente, eu só vou dar um tempo. Eu só vou dar um tempo pra me dedicar pra outras coisas, sabe? E que outras coisas são essas? Ah, são desafios que toda pessoa quer no momento da vida. Eu quero praticar esportes. Por exemplo, eu quero... Ah! Jogar o beat tênis. Sabia? Conhece o beat tênis? Você divide a bola na rede e... Ah! Isso aí! Olha, vou te falar. Tá nas Olimpíadas. Talvez eu ganhe uma medalha. Ah! Ah, tá. Isso aí, não. Isso aí, se... Com essa... Com essa postura, Tu não ganha nem aqui se jogar com o pessoal da rua. Se tu jogar com Dona Perpétua, tu perde. Não, mas eu não vou me dedicar só a isso, não. Eu também quero fazer um longa-metragem sobre a mamãe. Sabia que o Brasil nunca ganhou Oscar? A gente pode suprimir o Oscar do Brasil. Olha só! Assim, desculpa, o senhor Machadinho, que eu vou falar. Mas se eu fosse o senhor, aproveitaria esse tempo pra fazer um tratamento. Não. O mais importante é que agora eu vou ter tempo pra ficar com a minha noiva e ser feliz. Olha, olha, deixa eu te falar uma coisa. Das três coisas que você falou, Olimpíada, Oscar, ficar com a tua noiva, tô achando mais fácil as Olimpíadas e o Oscar. Desculpa. Deixa eu entender uma coisa, Machadinho. Como é que vai ficar a Casa Paraíso? Quem vai cuidar disso tudo? A mamãe nomeou alguém responsável para cuidar de toda a administração da Casa Família Paraíso. Ah, pelo amor de Deus, você não tá pensando no Leleco, né, Machadinho? Seu Alaí, olha pro Leleco. Eu tô olhando. É claro que não. Ah, bom. Peraí. Eu assustei. Vocês estão dizendo que eu não seria capaz de tomar conta dessa casa aqui? Não, eu concordo. Quem vai ser, então? Exatamente, Machadinho. Quem é essa pessoa? Eu vou anunciar agora. Ai, ai, ai. Shirley. Oh. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, você aceita ser a nova administradora da Casa Família Paraíso? Mas por que eu, seu Machadinho? É claro que você sai, 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 sai. Tá com o joelho todo pôrido. Daqui a pouco não faz o próximo episódio. Porque você, não existe ninguém melhor do que você, meu amor, que cuida desse pessoal aqui, ajuda os milênios, essas crianças. Crianças que conversaram, que brincavam. O primeiro animal de estimação de seu Alaí foi um dinossauro. Ela não tirou o nosso... Bonitinho. Ei, ele jogava uma perna de carne assim pro dinossauro, e brincava com o dinossauro. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe ninguém que cuide melhor dessas crianças milenares do que você, Shirley. Fora que o seguinte, vai ser uma honra pra mim ser o seu primeiro damo. Acabou, Lelé? Eu já acabei. Ah, então dá licença. Olha, Shirley, você é a escolha ideal. Olha, não tem ninguém que cuide melhor dessa casa do que você. É você mesmo, o melhor nome. Isso mesmo. É você. Isso é um nome incrível. Você merece tudo isso, meu amor. Ai, se é assim, eu tô muito emocionada. Se é machadinho, eu aceito. Aê, oi, oi! Shirley! Queria aproveitar a oportunidade linda que nós estamos vendo aqui, eu queria pedir um aumento. Não! Ok, tentei.